Uma obra de arte feita com sucata foi instalada numa praça de Belo Horizonte com a ajuda do Poder Judiciário. A iniciativa faz parte do programa Caminhos e quem conta pra gente é o repórter Cid Marcos. A cerimônia de inauguração da obra de arte A Voz do Vale foi realizada no mercado da Lagoinha, região noroeste de Belo Horizonte. A coordenadora do núcleo de voluntariado do TJMG, desembargadora Maria Luíza de Marilac, representou no evento o presidente do tribunal, desembargador José Arthur Filho. Esse programa, eu entendo que tem potencial de alcance social e mesurado, pois busca promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social do município de Belo Horizonte, em especial o egresso do sistema regional, pessoas em conflito com a lei submetidas à audiência de custódia e pessoas em situação de rua por meio de acesso ao trabalho e para cumprir a arte. A obra de arte, trabalho coordenado pelos artistas Gu Ferreira e Paulo César Aguiar, foi colocada nesta rotatória, ao lado do mercado da Lagoinha e em frente a esta delegacia. Toda de ferro é uma homenagem ao ativista cultural Alessandro Borges de Araújo, mais conhecido como Alê do Rosário. O espaço escolhido, que é aqui na Lagoinha, é muito bacana, porque aqui é uma referência da arte e da cultura. Nesse programa, são nove assistidos. A obra de arte é feita pelo Gu Ferreira e Paulo César Aguiar, com a ajuda desses nove assistidos pelo programa. A escultura destaca o rosto de Alê, que faleceu em 2019, aos 30 anos de idade, por complicações renais. Alessandro foi uma importante liderança na luta, em prol das comunidades quilombolas, na musicalidade regional e na arte. Este grupo de Congado, de Berilo, cidade natal de Alê, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, fez uma apresentação. A obra inaugurada faz parte do programa Caminhos, uma parceria do TJMG, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura de Belo Horizonte e CEMAS, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. A escolha pela comissão do personagem Alê do Rosário, que é uma pessoa que tem já falecida, tem uma luta interessante sobre o direito da população quilombola na região do Norte Minas de Berilo, ele é muito significativo, porque ele está vinculado muito à cultura do Congado, que é muito forte aqui em Belo Horizonte, muito forte na região da Lagoinha. A gente tentou juntar todas essas informações, até com uma estrutura de resgate cultural aqui em Belo Horizonte.